bom dia bom dia bom dia pessoal é enfim chegou a hora do retorno é vamos voltar para o rio de janeiro hoje é 4 de julho de 2022 aqui a nave ela já está pronta foi muita chuva na paraíba aqui do dia 3 para o dia 4 muita chuva viu para agora tá o carro está todo molhado como estão vendo aqui ó tá muita chuva o riacho ali embaixo ali tá até já sangrando ali ó maior barulhão aqui e são exatamente pessoal vamos ver que horas são 3 horas e 20 minutos ok então esse horário que nós estamos saindo aqui então que nosso senhor Jesus Cristo nos abençoe nos proteja nos guarde né e nos guie até nosso destino final que é o rio de janeiro então eu te convido a você e sua família para que você viaje conosco tá é um prazer ter você aqui no canal do calango na br então vamos a despedida agora tchau minha velhinha tchau minha velhinha bom dia obrigado vai ficar com saudade vai ficar com saudade olá pessoal muita chuva em campina grande chegando aqui na rotatória na entrada de campina grande é vou acessar br104 até caruaru chegamos em campina nevoeiro muito forte muita chuva como eu mencionei desde ontem são quatro horas de 35 minutos pista livre mas tem que ter muita atenção em pessoal a pista tá muito molhada em muita água muita chuva é logo mais vou fazer aí uma chamada aí pessoal vou informar aí a meu a minha rota né de retorno ao rio de janeiro ela tá sendo diferente tá pessoal tá sendo diferente porque lá em alagoas e pernambuco é muita chuva a br101 é a divisa ali com alagoas e pernambuco ela ela cedeu né então não passa nada pessoal nada 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 os dois lado ela tá totalmente interditada entendeu então eu tô indo aqui para o caruaru br104 depois vou acessar lá acho que a 432 eu vou acessar ali a paulo afonso paulo afonso a lagoinhas já na bahia ok só pra manter aí vocês informado aí muito nevoeiro hein tá parecendo aqui até a serra das araras no rio de janeiro ok pessoal daqui a pouco chama aí um abraço aí e 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 aí bom dia pessoal chegando aqui em caruaru graças a deus caruaru graças a deus caruaru são seis horas e cinquenta e cinco horas e cinquenta e oito minutos cinco e cinquenta e oito até aqui nos ajudou o senhor a viagem super tranquila aqui pessoal que não tá chovendo tanto não tá a peixe aqui tá um pouco seca já mas durante a madrugada choveu muito né tem muita poça d'água aqui como vocês podem ver no vídeo né o sol tá raiando aqui o sol tá bonito estamos na br104 br104 em caruaru eu irei acessar pa garanhuns ok então deixa teu like aí comenta qualquer coisa é isso aí pessoal vou manter vocês aqui informado ok daqui a pouco chama aí pessoal bom dia paramos aqui em agrestina agrestina né para o café da manhã graças a deus paramos aqui no bairro restaurante agrestina cafezinho da manhã show de bola pessoal cuscuzinho temperado com uma carne de sol doze reais tá vale a pena aqui é a entrada da cidade né onde teve a festa de san joão já tem um muralzinho aqui ainda né tá montado ainda aqui aqui a br104 né as margens da br104 estamos aqui é isso aí pessoal a nave tá aqui ó suja pra caramba já muita água então é isso aí pessoal vamos seguir hein vamos seguir a viagem apenas está começando retorno para o rio de janeiro ok daqui a pouquinho estamos na br101 se é próximo de maceió pessoal é voltando aqui para manter a informação é como eu tinha informado aí no início aí da viagem eu ia passar ali eu ia subir para o paulo afonso né mas eu acabei desistindo tá eu vou manter a br104 direto ok é em breve daqui a uma hora devo estar na br101 aqui já em alagoas próximo de maceió e ali eu vou seguir direto segipe baía 101 toda vida direto ok eu ia lá por cima mas eu desisti de último momento né porque pra mim aqui estaria chovendo muito mas não tá tão forte assim entendeu chove aqui para depois continua mas é chuva leve então foi isso que me fez eu desistir de ir para o paulo afonso ok pessoal então para manter vocês aí informado eu tô aqui na br104 são 7 horas e 45 minutos paramos para o café na cidadezinha aqui atrás em agrestina e até agora tudo certo tá pessoal consumo do carro tá em 12.5 13 tá passei em caruaru ali o movimento tava super tranquilo então deu para adiantar e eu queria te convidar tá para que você se inscreva no canal deixa o teu comentário aí o teu like faz a tua pergunta aí eu vou ter o maior prazer de responder só para informar pessoal tá três dias que tá chovendo aqui no nordeste desde sábado é muita água muita chuva então a br101 a br101 lá em novo lino né novo lino é a última cidadezinha do estado de alagoas que faz divisa com o estado de pernambuco e então a br ela sentido recife ela desmoronou entendeu então a correnteza tava tão forte que a prf também é interrompeu fluxo de veículo na no sentido contrário então resumindo a br101 tá completamente interditada lá na cidade de novo lino tá pessoal é aqui atrás aqui assim que eu acessei a 104 era muita carreta né porque o pessoal tô vindo para cá pegando a 104 para sair aqui em alagoas alagoas seguia ali aracaju baía por aí vai e fazer uma ultrapassagem aqui nesse carrinho aqui perfeito tá ultrapassagem correta né a faixa aqui me autorizou para isso né me deu permissão tô numa média aqui pessoal de 100 e 110 tá 100 e 110 o carro tá fazendo aí em média aí 12.5 13 com 1 litro só tô colocando gasolina aditivada de preferência grid o valor da gasolina na data de hoje dia 4 do 7 4 do 7 e 2022 ela tá batendo aí de 6 e 70 a 6 e 90 aqui no estado de Pernambuco tá daqui a meia hora 20 minutos eu já vou entrar no estado de alagoas e vou manter vocês informado sobre preço sobre preço de combustível então se você quiser saber alguma coisa mais deixa aí no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder então forte abraço daqui a pouco daqui a pouco eu chamo você novamente valeu um abraço pessoal pessoal é BR-104 tô a 55 km da BR-101 olha o estado que se encontra aqui ó muita árvore ribanceira caiu pessoal olha essa aqui essa aqui já é a décima que eu tô pegando lá atrás tem pior tá pessoal lá atrás tem espaço que a carreta tá passando tá levando aqui aqui pessoal olha como é que tá isso aqui é o estado aí você me pergunta cadê o denite cadê a sinalização nenhuma zero tá em muitos casos ali vi corte de facão né moradores aqui de próximo com certeza que é cortaram né olha pra isso aqui pessoal mais uma tá vendo ó essa aqui já deve ser a décima terceira tá vendo aí ó o fio derrubou ó fio poste olha lá foi muita chuva meus amigos muita água tá foi muita chuva e eu acredito que até ali na 101 deve tá sim tá onde tiver ribanceira ela cedeu o tempo tá fechadão como vocês estão vendo muita água é isso aí vamos seguir vamos seguir maiores informações aqui vou passar para vocês hein salve salve pessoal enfim estamos chegando aqui na br101 caramba aqui ó em murici muito alagamento pessoal tudo parado ali tudo parado aqui a frente br101 esse movimento todo né pessoal porque lá em novo lino tá tudo né parou tudo né tá interditado agora vamos pegar aqui um bom um pedaço bom aqui duplicado agora agora vamos tirar o atraso né br101 estamos na altura aqui de Maceió ó vou manter vocês aqui informado ai meu deus do céu se fosse assim até o rio de janeiro ah se a baía fosse assim ó toda assim ó é vamos que vamos rio largo rio largo 16 são miguel dos campos 62 maceió maceió 32 km é aqui à esquerda aqui ó do lado é é é é isso aí meus amigos muita água hein muita chuva nove e meia nove e meia nove horas e vinte e nove minutos a viagem tá rendendo graças a deus apesar do do par e siga né aqui atrás aqui estamos aqui hoje é 4 do 7 2022 estamos vindo da paraíba sentido rio de janeiro ao radar aqui de 80 passamos dele e vamos que vamos esse pedaço aqui é bom tá pessoal todo duplicado ele é bem grande daqui a pouco eu volto aí hein um abraço e aí olha como esse rio tá cheio caraca olha olha ali meu deus do céu é muita água aqui em alagoas meu povo é água com força viu olha olha meu deus caraca velho do cara subiu cara Jesus vixe maria do céu mais um pouquinho ele ia lá dentro do rio hein e aí eu desprete a pureza e aí 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 o e aí e aí e aí e aí Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal do Calango na BR Viagem, saindo aqui do estado de Sergipe, e agora vou entrar no estado, não, saindo do estado de Alagoas, perdão, e agora vou entrar no estado de Sergipe, aqui é a divisa de estado, a ponte do Velho Chico está logo aqui à minha frente, graças a Deus, mas o estado ficando para trás pessoal, Alagoas, fica para o próximo ano, próxima viagem, estamos entrando em Sergipe, e o Velho Chico está com muita água, ô masão Jesus Cristo, aí pessoal, olha como é que está aqui, dá para ver aí pessoal, aí ó, Chigagó está barrento, está vendo, aqui meus amigos, velho Chico, ali apropriar, a cidade apropriar, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, Muita água, muita água, muita água, é isso aí pessoal, agora vou dar uma paradinha aqui, para a gente ir aqui no banheiro, tomar uma água, e daqui a pouco dar sequência, aqui ó, as pousadas, lanchonete, São exatamente 11 horas e 41 minutos, ainda está muito cedo né, vamos dar uma paradinha aqui, para ir no banheiro, ok, daqui a pouco o Calango chama de volta hein, um abraço aí, Olá pessoal, paramos aqui na, no estado do Sergipe, e resolvemos almoçar né, já é 10 para meio dia, ali está a ponte, ok, Aqui a placa ali de volta, sempre aqui do estado do Sergipe, entramos agora, e esse aqui é o restaurante pessoal, Comida aqui é espetacular tá, é 30 reais por pessoa, ok, eu vou lá dentro lá, e o interessante é, que lá atrás né, ele te dá uma, Dá uma vista né, do velho Chico né, vou mostrar aqui para vocês, ok, vamos lá, Olha lá pessoal, olha aqui, olha a vista aqui do velho Chico pessoal, né, aqui é a cidade de Propriar, né, Sergipe, Ela faz divisa com o estado de Alagoas, aqui a frente aqui ó, ali é uma escola municipal, né, o velho Chico, Imensidão de água, e aqui é o restaurante meus amigos, vale a pena tá, é café, almoço e janta, passou aqui, vale a pena conferir tá, Vou mostrar aqui ó, a vocês aqui, tudo limpinho, variedade, nossa, muita coisa tá, E esse frango aqui tá uma delícia hein, olha lá, olha lá, saladas, arroz, feijão, macarrão, farofa, fava, feijão preto, feijão branco, É isso aí pessoal, vamos almoçar? Vamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto